Vamos falar agora da pandemia do coronavírus no estado. Hoje, mais uma vez, o governo do Rio Grande do Norte afirmou que os portugueses estão presenciando o momento de pico da pandemia. A afirmação de hoje foi da subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde Pública, SESAP, Alessandra Luquezzi. A nossa produção separou um trecho da fala de Alessandra Luquezzi. Vamos assistir em áudio e vídeo. Então, já é sabido que, ao passar das semanas, a gente vem percebendo o aumento do número de casos confirmados, não somente dos casos que são detectados nas últimas 24 horas, mas os casos que são detectados por terem iniciado sintomas em semanas anteriores. Em decorrência disso, analisando o cenário epidemiológico, hoje a gente consegue evidenciar que estamos, sim, no pico da pandemia aqui no estado, e há necessidade de uma atenção ainda mais redobrada para a situação que está acentuada nesse momento. Em relação à confirmação de casos no Rio Grande do Norte, hoje nós apresentamos 22.599 casos confirmados de pessoas que são residentes aqui do Rio Grande do Norte. Além disso, nós contamos com 30.635 casos suspeitos que ainda estão sob investigação, seja porque ainda aguardam resultados laboratoriais ou porque aguardam a investigação epidemiológica. A coisa interessante é o sotaque da moça, que não é nosso, eu acho que ela deve ser do interior paulista, mas fora isso, é engraçado que vão rebaixando, né? O adjunto já falou do pico, agora é a subcoordenadora, subcoordenadora, se não me engano, se não me engano, é um carro de quinto escalão, que agora fala em pico, e a gente não pode levar essas entrevistas, sinceramente, a sério. Isso é um samba na cara do potiguar. Não tem embasamento científico, nem dá para a gente acompanhar uma curva, porque aqui no Rio Grande do Norte tem dia que tem 3 mil casos confirmados, no dia seguinte tem 90. Tem dia que tem 67 mortes, como teve ontem, 68 mortes, que foi o recorde. Aí tem dia que tem 1, 0 mortos, porque não está registro. E você for perguntar quantos morreram ontem, parece que morreram 10, os outros foram de atualização. Então, essa moça não tem a menor condição de falar. Nem ela, não é menosprezando ela, não. Nem ela, nem o coordenador que coordena ela, nem o secretário adjunto, que coordena o coordenador, nem o secretário geral, que esse não coordena ninguém, que não sabe de nada. E pior ainda, é a governadora Fátima Bizeia, que deveria mandar nesse pessoal todinho e também não manda nada. É um verdadeiro desastre. Ambulante não, um desastre fixo, porque ela também não sai de casa. Ela disse que tem 65 anos e ela segue o exemplo da ordem dada. E, de fato, isso aí é a única coisa que Fátima faz muito bem feito. Esse isolamento social no qual a governadora tem cumprido 100% escondida dentro de casa, sem saber da realidade do estado do Rio Grande do Norte, sem fiscalizar as coisas ao ponto de transferir dinheiro. para outro estado da federação, que eu nunca tenho ouvido falar de um negócio desse, sem contrato, sem licitação, sem objeto. Esse é o desgoverno, coitado, que essa moça aí é mais ou menos como um boi de piranha. Ninguém, não. Quem vai falar a besteira de hoje? Aí faz uma ideia ou não? Aí, se precisando disso, eu já não falo. Aí, ninguém aguenta mais o Spinelli. O coordenador, eu acho que não existe, porque também, eu acho que nunca apareceu. E agora, a sua coordenadora. Daqui um pedacinho, vamos botar um C1, C4. Um C4, que é o que vem abaixo do subcoordenador, para falar. O pessoal também pediu, para dar uma... Eu estou dando uma dinarte assunção aqui, estou fazendo uma pesquisa aqui. Pediu também a votação, que aconteceu, inclusive, no ano passado. Foi em 2019, dezembro de 2019, desse novo marco regulatório do saneamento. na Câmara, na Câmara, na Câmara. O Senado foi agora, na Câmara. Então, eu vou divulgar aqui para vocês, revelar para vocês aqui o voto dos nossos deputados federais. Belis Leocádio, votou sim, favorável. Fábio Faria, na época, era deputado, agora ministro das comunicações, votou sim. General Girão, votou sim. João Maia, votou sim. Natália Bonavides. Não. Não, lógico que não. Para quê? Rafael Mota. Não, porque aí a gente está falando da Patricinha Bolivariana e do Mauricinho Bolivariana. Eles estudaram no mesmo colégio particular aqui do Rio Grande do Norte, colégio classe A. Adoram viajar quando estão de férias para o Hemisfério Norte, vestindo os casacos dele. O Rafael ainda é surfista, só tem esses carrões de rover, dessas coisas. Mas o menino, quando entra lá na Câmara, ele é bolivariano, ele é um rapaz de esquerda. Faltou o Walter Alves que votou sim. Sim, mas é normal, porque temos seis razoavelmente normais. Essa votação que você me falou aí não me surpreende, não. Não causa nenhuma surpresa. O que me causa surpresa é justamente a falta de sintonia ainda com o que atua os representantes da esquerda brasileira. Quem é o líder da bancada federal do Rio Grande do Norte? É o Rafael Mota. É o coordenador da bancada federal do Estado. Sobre o Estado ter atingido o pico da pandemia, eu espero que realmente tenha atingido esse pico, porque se você puxar, se você estender aí essa curva, como chamam, lá para o início de março, quando se fala em atingir o pico, é difícil supor que essa curva parou de subir, ela estabilizou e ela vai cair. A dúvida que eu tenho é como é que se tem algum tipo de certeza que esse pico chegou, se nós não temos um percentual considerável da população que está infectado. Então pode haver ainda muitas infecções no Estado e é o que tem acontecido, inclusive, em outros locais. O que é que outros locais têm registrado? A reabertura de setores que estão parados e aí começa depois, recua de novo, até poder ajustar o controle epidemiológico. Com isso, eu quero dizer que o Estado precisa se adequar ao fato que se impõe. Qual é o fato que se impõe? O isolamento social, por si só, não funciona mais. É preciso combinar isolamento com atividades e são coisas que se complementam. E outra, gente, em tempos normais, ficamos em casa, 30% das pessoas ficam em casa. O isolamento social em tempos normais é de 30%. Hoje, enfrentando uma pandemia, o RN tem níveis de isolamento entre 39, 40 e 41. Já estamos muito próximos a atingir as taxas normais, porque as pessoas estão na rua. É hora de enfrentar a realidade e fazer com que esse distanciamento social seja cumprido nas ruas. E aí E aí Obrigado.